Eu trabalho com empreendedorismo há 22 anos, e mais especificamente com educação empreendedora. A minha preocupação central é com justiça social, com desenvolvimento sustentável. Toda a minha pulsão é para essa área. Então, eu transformo o empreendedorismo em um instrumento de mudança social, cultural. É um instrumento que o Brasil precisa muito, por exemplo, para fazer a transição do assistencialismo para a sustentabilidade. Não se concebe que um país transforme uma ajuda à calamidade, que é a fome e a pobreza, em um programa de governo. Quer dizer, é lógico que a fome não pode esperar, mas parar por aí, sem nenhum outro programa de geração, de sustentabilidade, por parte dessas pessoas, eu acho que é um crime. E o que mais afeta, o que mais prejudica, que ninguém preste atenção, é a cultura do assistencialismo. Ou seja, esses filhos dos bolsistas, os filhos do Bolsa Família, estão aprendendo o quê? Estão aprendendo a ser sustentáveis, ser trabalhadores? Estão aprendendo que existe uma proteção em que eles poderão também, quando chegar a vez, reivindicar a mesma coisa. Eu trabalho, comecei com a educação universitária, na UFMG, e a minha ação teve uma característica diferente do que acontece normalmente com professores dessa área, professores universitários. A exemplo dos Estados Unidos, em que os programas em empreendedores estão ligados à área de administração, esses programas têm uma amplitude de ação restrita ao âmbito da universidade em que atuam. Eu comecei de forma diferente. Eu comecei trabalhando com outras universidades, com várias. Eu já dei, por exemplo, fazendo curto uma história longa, eu já dei seminário para mais de 5 mil professores da universidade. E professores de biologia, de jornalismo, de educação física, de química, de física, filosofia. Porque empreendedorismo, na minha forma de ver, não é um tema alocável em um canto, em um lugar específico, como se fosse uma especialização. O empreendedorismo não é uma especialização. O empreendedorismo é uma forma de ser, é um valor cultural. Então, ele tem que ser universal. Então, eu comecei por aí. Hoje eu vejo que há grandes equívocos da área educacional, grandes, muito grandes. O primeiro é achar que, por exemplo, uma universidade, uma disciplina, uma escola, faz grande diferença. Não faz. Empreendedorismo é um tema como física, química, uma ciência, em que você pode preparar pessoas com determinada expertise, com determinada capacidade científica. Empreendedorismo não é assim. Não há uma especialização. Qual é o domínio do empreendedor? É o futuro. O empreendedor é um especialista no que não existe. E isso não pode ser ensinado. Não há ensino de empreendedorismo no sentido de transferência de conhecimento. Não existe isso. No entanto, a universidade ainda persiste em ter esse modelo. Esse modelo, que é aplicável às ciências consolidadas, ele não é aplicável ao empreendedorismo. Então, eu vim nesse padrão, padrão universitário, mas sempre pensando em escalar, em atingir grandes quantidades. Não me interessa preparar um, dez, vinte, cem empreendedores. Eu quero mudar a cultura. E, por isso, eu logo, há 12 anos atrás, eu comecei com a educação empreendedora para crianças. E, hoje, meu programa central, que eu julgo mais importante, é a educação empreendedora para crianças a partir de três, quatro anos, até o ensino médio, a educação básica. Por quê? Porque o estudante universitário já é alguém culturalmente pronto. É alguém que já introjetou os valores da sua sociedade, os valores culturais, e se transformou num adulto culturalmente, num ancião cultural. Então, é muito difícil você mudar essas pessoas. O estudante universitário brasileiro está preocupado em passar em concurso público. Essa é a cultura, esse é o valor que eles assimilaram. Então, é muito difícil você mudar isso. Por outro lado, quando você trabalha com crianças, as crianças são empreendedoras. Elas não foram ainda contaminadas pela subserviência, pela conformidade da proposta educacional brasileira e, de certa forma, no mundo todo. As crianças são empreendedoras. Nós nascemos empreendedores e a família e a escola é quem pedem o desenvolvimento desse potencial. O potencial empreendedor é como outro qualquer. Como o potencial de falar, potencial de correr, de pensar, de calcular, de imaginar. Se você não exercita esses potenciais, eles se atrofiam. E nós não exercitamos o potencial empreendedor. É tão simples quanto isso. Eu tenho muito desconforto quando eu ouço alguém falar em características empreendedoras. Isso, para mim, é uma coisa sem sentido, porque as características empreendedoras são as características da espécie. Nós nascemos com esse potencial de conceber o futuro e com a capacidade de transformar esse futuro em realidade. Isso é empreender, transformar, inovar e, eticamente, oferecendo valor positivo para a coletividade. Então, eu comecei a trabalhar com crianças e com alguns padrões. Quer dizer, essa metodologia chama-se pedagogia empreendedora. E, para cada projeto meu, para cada metodologia, eu tenho várias obras, vários livros, vários materiais de idade. E essa pedagogia tem pilares muito diferentes. Eu, por exemplo, trabalho com cidades, eu não trabalho com escola, eu não trabalho com indivíduos. O empreendedorismo não é um tema individual. O indivíduo é uma abstração do iluminismo. Não existe isso, indivíduo. Você perde tempo e dinheiro se você tenta formar indivíduos. Você tem que formar, essa palavra é muito ruim também, mas você tem que mudar comunidades. Nós estamos, quando a gente se fala em empreendedorismo, nós falamos em comunidade. E falamos em cidade, que é um corte político acessível. Então, eu trabalho com cidades. Eu trabalho com todas as escolas de uma cidade. Esse é um conceito pouquíssimo utilizado. As pessoas ainda estão trabalhando no sentido de implementar em uma escola. Isso não funciona. Isso não funciona. Isso não provoca a mudança que a gente deseja, que é a mudança de percepção, a mudança de atitude de um país. Então, eu trabalho com cidades. Por quê? A educação empreendedora é principalmente feita extra-muros. Não é dentro da escola. E não é um problema da escola. O que nós temos que educar é a comunidade. E a vontade da comunidade é que define. Não é um problema educacional, da Secretaria de Educação. É um problema da comunidade. E tem que haver a participação da comunidade para a formação do ambiente empreendedor. A comunidade participa e deve participar com a maior intensidade possível. Não é um tema cognitivo. Não estamos falando de um conhecimento. Qual o conhecimento empreendedor? Não existe isso. Conhecimento empreendedor. Você pode, enfim, o empreendedor, o único tipo de conhecimento identificável é o empreendedor, é aquilo que eu disse, que o empreendedor é especialista no que não existe. É especialista no futuro. O empreendedor cria o futuro. Diferentemente do administrador, do economista, que tentam prever o futuro. E as más línguas dizem que eles não conseguem prever nem o passado, é o empreendedor, o projeto dele, a intenção dele, a vontade dele é criar o futuro. É isso que ele faz. Quando eu falo em empreendedor, quando eu falo em empreendedor de bens imateriais, é o cara que criou, ou as pessoas que criaram a democracia, ou as pessoas que trabalham pela paz. São pessoas que constroem o futuro. Também constroem o futuro quando eu crio o iPhone, o iPod. Enfim, nós estamos, são pessoas que mudam o futuro. É um equívoco também falar em empresa, por mais que eu esteja voltado para a área empresarial, mas é um equívoco falar em empresa na área de empreendedorismo. Empreendedorismo não é somente gerar empresas. A geração de empresa é uma das múltiplas e infindáveis formas de se empreender. Então, na pedagogia em empreendedora, e mesmo para a educação universitária, eu acho que nós não temos que falar em empresa. A empresa é uma opção do aluno, em qualquer idade. Ele pode empreender sendo empregado, ele pode empreender sendo padre, sendo político, sendo o que for, sendo professor. O empreendedor é alguém que transforma, inovando e gerando coisas positivas. Você pode fazer em qualquer âmbito. Lógico que é muito mais difícil você empreender num sistema hierarquizado, onde não há espaço, não há liberdade para a rebeldia. O empreendedor é um rebelde. Os ambientes hierarquizados, tanto como a empresa, como a sociedade, a nossa sociedade é fruto de 500 anos de autocracia. Então, é difícil. A liberdade, a democracia, anda de mãos dadas com o empreendedorismo. Por quê? Porque o bem fundamental do empreendedor é a informação. E a informação flui quando há um grau de democracia mais avançado. Então, eu acho que existem pilares no empreendedorismo. E quando se fala em empreendedorismo, se fala muito em concepção de um indivíduo que criou uma teoria. Não existe uma consolidação da doutrina, da teoria empreendedora. Você pode pegar uma especialista e dizer isso e o outro dizer aquilo. A minha linha é essa. Esse é outro equívoco. As pessoas acham que o empreendedorismo é igual biologia ou física ou química, que é um conhecimento universal. Não há conhecimento universal em empreendedor. É uma forma de ser. É emoção dominando a razão. Isso é empreendedorismo. E essa é outra descoberta. Nós somos frutos do iluminismo e da revolução industrial em que a emoção foi barbada, barrada no baile. Foi impedida. Você não tem emoção no trabalho. Se você se emociona, você é um péssimo profissionário. O chefe vem, põe o dedo no seu nariz e diz, olha, você está misturando assuntos profissionais com pessoais. Então, a emoção é banida na escola, no trabalho. E ela só é admitida em certos redutos. O lar, a família, o campo de futebol. Mas no trabalho, no sistema de aprendizagem, de ensino e de produção, a emoção é banida. No entanto, ela é a base, é a essência do empreendedorismo. O empreendedor é alguém que se deixa dominar pela emoção. Se ele bloquear a emoção, ele não é ninguém. Então, nós estamos diante de um valor, diante de uma, como eu diria, uma forma de ser que foge aos padrões normais, habituais que temos na educação em casa e na educação na rua. Bom, o que eu estou preocupado hoje? Eu estou preocupado com experiências, sempre em larga escala, em experiências de desenvolvimento, de construção, de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, eu trabalhei em São Paulo. Eu trabalhei agora com um projeto muito interessante, para vocês terem uma ideia, é o seguinte. Em São Paulo tem um grupo do estilo de Pão de Açúcar, de Carrefour, que é um grupo chamado Tenda. E esse grupo, supermercados, atacarejo, atacado, varejo, esse supermercado constatou que tem ali 250 mil clientes nanoempreendedores. Além de clientes, pessoas físicas, centenas de milhares, eles têm 250 mil empreendedores, nanoempreendedores, que vão ali se abastecer para a sua mini-micromercearia, para a sua lojinha de cachorro-quente, carrocinha de pipoca, etc. São nanoempreendedores. E a proposta dele é muito simples, a proposta do Tenda foi o seguinte. Se eu aumentar, se esses empreendedores crescerem, eles vão comprar mais. Só isso. Então, o que o Tenda fez? Eu fui consultor do projeto e a ideia é fortalecer esses 250 mil empreendedores. Esse é um projeto ganha-ganha. É um projeto financiado, inclusive, pelo BID, com 10 milhões de dólares, pelo Fundo Soberano da Coreia. Quer dizer, esse é um projeto que o mundo precisa. Não só é um mundo em desenvolvimento, mas também é um mundo desenvolvido, porque ele fala de uma relação entre grandes e pequenos. Uma relação capitalista. Uma relação não protecionista. Não assistencialista. É uma relação de ganha-ganha. Nós estamos falando de crescer, de faturar. Todo mundo querendo faturar. Quer dizer, isso é uma coisa coerente e muito mais honesta do que outras. Outra proposta que eu estou fazendo agora, porque eu publiquei um livro agora, no último trimestre do ano passado, sobre esse tema. E agora publiquei um livro sobre empreendedorismo para pessoas com deficiência. Que é uma área também incrivelmente populosa. É um ambiente que tem aí 40 milhões de pessoas com deficiência, com qualquer tipo, com todo tipo de deficiência. E que são pessoas protegidas por uma lei, mas que não é suficiente, evidentemente. E mesmo aqueles que conseguem emprego, eles são discriminados. Mesmo na empresa, eles são discriminados. É lógico, porque o mundo é muito... Ninguém faz... As coisas são muito difíceis. Ninguém bola uma empresa e faz uma descrição de cargo para pessoas com deficiência. Não existe isso. As pessoas fazem uma descrição de cargo, criam um posto de trabalho para a pessoa com seu potencial disponível. Então, o que não se percebia nessa área, e eu acho que é a minha pequena contribuição, é que empreender para eles é um caminho muito mais saudável, com muito maior liberdade. Porque a empresa tem a cara do dono. E se eles criarem a empresa, eles vão construir o que eu chamo espaço de si. Ou seja, aquele entorno em que ele pode expandir o próprio eu. Isso que eu queria dizer, se você tiver uma pergunta... Tenho sim, Fernando. Primeiro, voltando um pouco ao início da sua... A criança nasce empreendedora e vai sendo contaminada pela subserviência, a palavra que você utilizou. Eu achei isso muito bacana e as iniciativas de pedagogia empreendedora, é um tema que me interessa bastante. Você teria algum exemplo de cidades ao redor do mundo, onde essa pedagogia foi implementada com sucesso? E quais são os desafios de replicar esse tipo de estratégia em uma cidade aqui no Brasil, por exemplo? Olha, eu já implementei em 145 municípios brasileiros. Agora, em outubro, eu fui convidado para dar uma palestra na ONU, em Viena. E chegando lá, tinha uns 5 representantes de 50 países. E eu tive a grata surpresa de tomar conhecimento de que a minha metodologia está sendo aplicada em vários países da África. Pela facilidade do material didático, países de língua portuguesa. Então, existem experiências em Moçambique, em Cabo Verde, em Angola, de aplicação dessa metodologia. Aqui no Brasil, eu já apliquei em 145 cidades. Entre elas, São José dos Campos, Sorocaba, Londrina e por aí afora. O Paraná é o estado onde a gente tem o maior número de cidades trabalhando com a minha metodologia. Perfeito. Hoje, qual é a região onde esse tipo de iniciativa foi implementada primeiro? E quais são os frutos que já estão sendo colhidos dessa implementação da metodologia? Olha, esse é um processo educacional. Nós não somos uma empreendedora no nível formal. Nós não estamos falando de uma educação empreendedora broadcasting ou espalhada para uma comunidade. Infelizmente, a educação empreendedora é voltada para a escola. É lógico que a comunidade é envolvida, o pai é envolvido, o prefeito é envolvido, o empreendedor local é envolvido. Não é um tema restrito à escola. Como a educação não é um tema de responsabilidade da escola. A escola é um instrumento de realização de um sonho da comunidade. A comunidade deseja que as pessoas sejam educadas e utiliza a escola. Se a comunidade achar que tem que ter uma logística importante, ela cria estradas, pontes, etc. Mas isso não quer dizer que essas estradas sejam do DENIT local. Então, a escola é só um instrumento. Os resultados são a longo prazo. É lógico que existem resultados imediatos que podem ser medidos com a reação das crianças, a reação dos professores, a mudança de modelo mental das crianças. Isso você pode medir. Mas o grande resultado é o que está sendo gerado. Qual era a situação no V0 em termos de geração de empreendimentos voltados para bens materiais e imateriais. E o que aconteceu depois? Esse resultado é muito difícil. É muito difícil de você constatar porque ele exige um lapso de tempo muito amplo e exige dinheiro. Eu trabalho sozinho. Eu não tenho uma instituição por trás de mim. Sou eu. Eu e a minha empresa, a minha empresa. Sou eu, eu e eu. Quer dizer, eu varro o chão, dou palestra, escrevo livro, faço tudo. Então, é isso. Eu acho que 147 cidades é um número até bem denso, na medida que eu trabalho sozinho com uma equipe de consultores que eu preparei. Então, eu acho que esse ciclo do meu trabalho, ele se completou. É o que eu posso fazer sendo num empreendimento de uma só cabeça, de uma só pessoa. Agora, Fernando, você citou o trabalho com as crianças. Eu queria que você desse uma palhinha aqui para nós. Como é que você está trabalhando com as crianças lá na fase bem inicial, de 3 a 4 anos? Como é que você está trabalhando, estimulando o empreendedorismo nelas? Olha, é o seguinte. Quando eu comecei a construir essa pedagogia, a metodologia, eu percebi que na literatura mundial não existia um conceito que pudesse me ajudar. Os conceitos na literatura mundial são voltados para empresas. E eu não queria falar em empresa. Eu não falo em empresa. Como eu disse aqui antes, a opção empreendedora, o que fazer, é a opção do aluno. Então, eu não falo, a primeira coisa, eu não falo em empresa. Eu falo em empreendedor. Empreendedor que pode transformar, inovando e gerando valor positivo para a coletividade. Então, eu criei um conceito. E a pedagogia, a proposta é muito simples. A proposta pode ser muito simples, porque tudo que diz respeito ao empreendedor tem que ser simples. Você, o ser humano, precisa de um grau de concretude muito elevado para agir. Eu posso ser um pintor abstrato. Eu posso ser um gênio de Joyce e criar uma literatura com um grau de abstração fabuloso. Mas, em empreender, não. Em empreender, você está pondo a mão na massa e você tem que ser bastante concreto. Você tem que dar um passo depois do outro. Então, a metodologia começou a me exigir a criação de um novo conceito. E esse novo conceito é o seguinte. O empreendedor é alguém que sonha, ou seja, concebe o futuro. Mas não só isso. É alguém que transforma esse futuro em realidade. O empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. E esse verbo aí, buscar, me tomou um ano de reflexão. Porque, se eu não uso esse verbo, o empreendedor é alguém que busca, que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade. E eu estaria criando um conceito determinista. O empreendedor é alguém que sonha e transforma o seu sonho em realidade. Mas isso não existe. O processo, o sucesso, está na busca, não na chegada. Não existe isso. Nós estamos acostumados com o conceito de sucesso que nos é desfavorável. Porque achamos que, primeiro, o sucesso está nos bens materiais. E, segundo, que ele é o final do processo. Não é. O sucesso está na busca. E o empreendedor é alguém que está sempre buscando e nunca chega. Porque a lógica é a seguinte. Quando eu sonho, sonhar não significa muito. Qualquer um. Não existe grande esforço. Mas quando eu sonho com um grau de consistência, de congruência com o meu eu elevado, eu sou uma pessoa que me emociona. Quando eu ajo para transformar esse sonho em realidade, eu estou dominado pela emoção. Então, ninguém consegue parar uma pessoa assim. É uma pessoa movida pela emoção. Então, quando eu realizo o meu sonho, significa que eu terminei um processo e esse processo passou a ser estanque. Então, eu digo que os sonhos não são realizáveis. Porque, quando você realiza o sonho, você perdeu aquela emoção que havia no momento anterior. Aquela emoção não existe mais. Então, é preciso de outro sonho e de mais outro sonho. É esse o processo que me permite trabalhar com crianças. As crianças entendem essa linguagem. Também adultos e letrados entendem essa linguagem. Agora, Fernando, você citou aí países, diversos países por onde você andou. Eu queria que você dissesse o país que está praticando o melhor formato de educação empreendedora. E o que eles estão fazendo de diferente. E qual seria a principal referência, ou as principais referências, é quando se trata de empreendedores que estão aí pelo mundo praticando exatamente essa transformação, essa inovação que você está sugerindo? Olha, quando a gente fala em empreendedorismo, é um erro também os criadores de políticas públicas acharem que estão tratando de uma só categoria. Existem vários tipos de empreendedores que necessitam de políticas públicas específicas. Por exemplo, a startup. Você está familiarizado com esse conceito. A startup é uma empresa de grande impacto e de alta tecnologia. Essa é uma política específica. Nesse campo, você tem Israel, por exemplo, com um desenvolvimento assustador, uma coisa inesperada. Ele é um dos grandes centros de startup no mundo. Você tem os tradicionais como Boston, Vale do Silício, Bangalore, e núcleos espalhados pelo mundo. Mas quando se fala de startup, eu acho que nós temos que criar aqui um ambiente empreendedor em que exista esse valor de forma predominante. Então, os modelos são países não latinos. Modelos de empreendedorismo, você vai dizer, mas a Itália tem um grande nível de empreendedorismo. Tinha, teve, na Emília-România. Quer dizer, a Itália tem uma criatividade incrível, um elemento fundamental nas artes, etc. Mas hoje a Itália está retraída. A Espanha está retraída. A América Latina está querendo começar. E os países que não são latinos, que não têm conflitos quanto à tolerância a risco, quanto à geração de riqueza, esses países conseguem, como Coreia, por exemplo, em que os orientais levam uma vantagem incrível porque eles têm alto grau de tolerância e incerteza. Eles têm duas religiões, três. Enfim, eles acham que há vários caminhos para se chegar a um ponto. Nós achamos, nós estamos em busca da verdade. Isso é ruim em termos de empreendedorismo. É um só caminho, uma só verdade. Então, os exemplos são esses, sabe? Você tem sociedades transformadoras do banco, que aceitam desafios, e sociedades pouco transformadoras, geralmente fruto de uma história autocrática. Você pega toda a América Latina, América Espanhola, América Portuguesa, são formações autocráticas. E isso não deixa o povo impune. Isso gera consequências sérias no círculo. Você falou de um trabalho por e-mail, quando a gente estava conversando para agendar, que você está iniciando. Qual é a perspectiva que você está aguardando aí? O que você espera desse novo trabalho? Qual é o novo sonho do Dolabella? Tá. Não, a startup é o seguinte. Eu tenho, eu tenho, eu produzi muitas coisas, né? Em termos de material empreendedor, né? Muitos projetos, muitos livros, softwares. E produzo sempre. Eu tenho uma coluna na rádio Band News. Eu estou sempre escrevendo, e estou sempre experimentando coisas novas. Então, o que eu estou fazendo com o sócio é a criação de uma plataforma web em que eu pudesse expor, expor os meus produtos, o que eu penso, e dialogar com quem tem interesse nisso. É uma plataforma web que está muito em voga, para que eu possa me comunicar com as pessoas. Hoje eu estou aqui com uma estrutura muito primária e preciso de dar um upgrade nela. Esse é o projeto, porque isso pode dar nova dimensão. Eu tenho 14 livros, né? São todos livros que não significam reprodução de conhecimentos desenvolvidos por outros. Mas, principalmente, a narrativa de tecnologias que eu criei e testei. Então, essa obra é uma obra original. Quer dizer, quando eu falo empreendedores, eu falo em primeira pessoa. Eu não falo no que eu li somente. Eu falo, principalmente, no que eu fiz. Isso é uma diferença muito grande. E, Fernando, seria o marco principal da sua obra o Segredo de Luiz, ou você tem outros marcos, outros livros que foram publicados que você gostaria de destacar? Olha, o Segredo é um fenômeno, né? Que a gente, realmente, passa a ser o centro, porque é um livro que já vendeu mais 300 mil exemplares. É um livro que me fez conhecido. E é a consagração de uma técnica que eu usei, que é a técnica novelística. Eu criei uma forma em que o leitor é assistido por especialistas durante a leitura, como se ele estivesse ali com alguns especialistas de gestão, de contabilidade, de finanças, etc., de plano de negócio, e ele ali, ele dialoga. Quer dizer, ele tem aquele... E ele pode fazer uma leitura múltipla. Se ele lê somente o texto romantizado, ele entende o que é o processo empreendedor, o que é um processo existencial. E eu fiz um livro que é didático, mas que retrata muito de perto a experiência empreendedora, que é puramente humana. Há uma superposição entre viver e empreender. É isso que acontece. Então, os outros livros, inclusive alguns livros meus, nem todos são romance, tratam o empreendedorismo de uma forma de ensaio. E não é a melhor forma. Então, agora, um grande livro que eu acho muito importante é o livro Pedagogia Empreendedora, que ele estabelece a teoria do sonho. Ele... Foi nele que eu descrevi a teoria do sonho e fiz uma proposta ideológica do empreendedorismo. Chama-se Pedagogia Empreendedora, que é justamente o livro usado na educação básica, para os professores, não é uma... É um livro para os professores. Fernando, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria te agradecer pela participação. Nós temos feito vídeos de no máximo 40, 45 minutos, que é o que o meio digital permite, sem se tornar enfadônio, sem se tornar aquela coisa difícil de alguém chegar até o final. Então, eu queria que você ficasse à vontade, né, para fazer um convite a conhecer no seu trabalho, ou o seu livro mais recente, enfim, a mensagem de encerramento que você gostaria de dar. É, o que eu gostaria de dizer é que a gente está num processo de construção de um novo modelo mental, de uma nova cultura, é isso que interessa. E que as pessoas não acham, não pensem que o empreendedorismo é algo específico para pessoas e é um tema também que leva a uma especialização. Não é isso. O empreendedorismo é universal e é um tema central, não é acessório. Então, essa história de tratar o empreendedorismo como uma especialidade, né, tocar o aboé, você quer ser empreendedor, então vai para aquele canto ali da universidade ou da sociedade. Não é isso. O empreendedorismo é algo que todos têm que desenvolver. É algo absolutamente universal, porque se trata de uma forma de ver o mundo, de pensar, de reagir, de agir, de criar o futuro. E esse futuro está em todos os lugares. Então, as pessoas, a mensagem que eu deixo é essa, não pensem que empreendedorismo é algo que pode ser descartável. Os cidadãos de primeiro nível, da primeira linha, são e serão empreendedores. Cada vez mais.